Nosso quadro de nutrição, hoje a gente está recebendo aqui a doutora Cris Azolini, que é nutricionista para falar de um tema muito interessante. Tudo bem? Tudo bem, Val, e você? Interessante e preocupante, né? Que coisa séria. A gente vai falar sobre anorexia e bulimia. Isso. Qual a diferença entre as duas? Existe? Existe uma diferença. Na anorexia, as meninas elas ficam bem magras, mas muito magras, com índice de massa corporal abaixo de 18,5, que já é baixo peso, em torno de 16, 15, elas pesam muito pouco. Na bulimia, elas já não têm esse peso tão baixo, elas são pessoas que você olha para elas e parecem de peso normal, mas a diferença está no comportamento, nas atitudes. Na anorexia, elas deixam de comer, de ingerir. Com a bulimia, elas comem, comem muito compulsivamente, como se elas fossem assim, que a comida fosse acabar naquele momento, eu tenho que comer tudo que eu posso. Isso é doença, né? É. E aí depois, elas colocam para fora isso, de alguma forma, ou vomitando, ou tentando gastar o máximo que elas podem dentro da academia. São dois extremos. São dois extremos, duas coisas diferentes. Que se unem pela doença. Se unem, exatamente. E outra coisa, Val, não significa também que quem tem anorexia não tenha um pouco de bulimia. Porque ela deixa de comer, só que às vezes, quando ela acha que ela comeu um pouco mais, que pode ser uma miséria... Ela põe o dedo na garganta. Daí ela vai dar um jeito convencional. Você falou as meninas, isso é mais comum em mulheres? Sim, mais comum em mulheres e meninas mesmo, em torno de 13 anos. Isso está ligado ao quê? Ao fator estético? Sempre. O padrão delas, primeiro, na anorexia, elas têm um distúrbio de imagem, tá? Isso já é um comportamento mais psiquiátrico, né? Então, elas se olham no espelho e elas se enxergam gordas. Parece um absurdo, porque a gente que não tem essa imagem, como que ela reflete isso no espelho para ela? Tem várias imagens, até na internet, que a gente tiver curiosidade de olhar e digitar lá. Elas vão mostrar exatamente isso, elas no espelho. Elas secam, parecem os ossos. E a imagem que elas se enxergam no espelho são de gordas. Sim, é uma coisa mental daí, né? É, exatamente, um distúrbio psiquiátrico. E na bulimia, é uma coisa mais estética. Elas têm um padrão de beleza, não querem engordar, mas eu tenho um negócio que eu não consigo me controlar em frente à comida. E aí eu vou comer, né? Tem a questão das modelos, né? Que as modelos são um padrão de beleza hoje mundial. E elas se espelham, né? Elas querem ficar assim. Mas, esse distúrbio comportamental é essencialmente psiquiátrico, né? É isso que eu ia te dizer. Começa com uma coisa, ou tem um fundo de padrão estético de beleza, mas daí vira doença, né? Existe também, Val, essa questão, assim, por exemplo, de ter alguma doença na família, por exemplo, de um familiar, um pai, uma mãe, que teve, por exemplo, às vezes um AVC, e que essa menina começa a pesquisar que acha que foi por causa da alimentação, às vezes ela fica... Acaba desenvolvendo isso. Aham, desenvolvendo isso. Tem uma idade, porque eu percebo que quando você fala, parece que você cita mais jovens, né? É, eu cito mais jovens porque começa na infância e raros adultos, por exemplo, mulheres de 30 anos começam fazendo isso. Não, mas existe, tá? Tem que toda regra tem exceção. A estatística é mais jovem. É, começa aos 13, 14 anos, 15, 16, 17, ali, assim, já diminui, né? Diminui, e aí tem mulheres que tem, mas é uma exceção. E quais as principais consequências disso? Fora isso que a gente sabe, que a anorexia a pessoa tá seca, torta, tá secando, e a outra nem tanto, mas são distúrbidos. Eu imagino que na saúde isso deva causar um estrago absurdo. Nossa, imenso. Bom, na anorexia... É a falta. Que é a falta de comida totalmente, é como se acabasse o combustível, né? A gente, a nossa energia, a gente vive, nossos órgãos funcionam porque a gente tem combustível, que é o nosso alimento. A hora que para de comer, eu já começo, o meu corpo começa a trabalhar tentando numa compensação. Ele queima toda a gordura, por isso que elas emagrecem. Aí eles começam, o nosso corpo começa a queimar massa magra, que daí já é um estágio bem avançado da doença. E já é preocupante porque dali o próximo passo é a morte, né? Porque a hora que queima massa magra, não tem mais o que queimar, né? A desnutrição vem tanto na anorexia quanto na bulimia porque ela tá gordinha, ela parece que tá com peso normal, mas ela está desnutrida, ela põe tudo pra fora. Ela vomita ou ela gasta muito na academia, tá? Na bulimia, os dentes são totalmente desgastados porque elas vomitam e o ácido do estômago vem pra fora. E aí os dentes são totalmente desgastados. Elas, a menina que tem anorexia tem a minorréia, que é a ausência total da menstruação. Elas não menstruam mais, podendo ficar inférteis mais tarde, né? Por consequência disso. E como que você visualmente começa a perceber, além da magreza total? Elas começam a perder cabelo, muito cabelo, chegam a ficar carecas. As unhas totalmente enfraquecidas, a pele, uma pele muito seca, sabe? Uma pele que vai até descamando, assim, porque não tem nutriente, não tem trição, não tem viço essa pele, né? Sim. Então elas vão perdendo... E qual o tratamento indicado? E assim, principalmente qual o tratamento indicado é levar no médico, né? Mas assim, quando... Isso que nós estamos falando são de extremos. São. Elas dão algum indício? O que os pais têm que ficar atentos pra saber que aquilo tá preocupante? Olha, elas têm muitas estratégias, né? Até porque tem isso muito na internet. Então assim, fique atento, principalmente se você vê um emagrecimento muito súbito, muito rápido, coisa de perder 10 quilos em um mês, às vezes até menos. Se preocupe com isso, né? Fique atento a isso. Procure perceber na hora da refeição... Se ela brinca ou se ela come? Se ela brinca ou se ela come. Porque às vezes, conversando, conversando, ninguém percebe. Elas põem, às vezes, pouco no prato. Normalmente, elas dão a comida pro cachorro, né? Elas simulam o que estão comendo. Quando os pais começam a perceber, elas têm uma simulação de comer e jogar fora e deixar os potinhos em cima pra achar que comeu, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. As que vomitam, que vão pro banheiro, elas usam muito produto de limpeza. Desinfetante, essas coisas. Primeiro, elas se estimulam a vomitar com esse cheiro. Elas aprendem isso. Segundo, que depois elas limpam e disfarçam o cheiro. A música muito alta no quarto, elas colocam música, normalmente, música da Katy Perry. Muito alto, um som muito alto, pra ninguém escutar nem o som da descarga, nem ela forçando o vômito. Sim, que eu tô apavorado com isso. É, não, são assim, tem inúmeras coisas. O tratamento que você perguntou, Val, não tem como fazer um tratamento só nutricional, nem só médico, nem só psicológico. Isso tem que ser um conjunto de coisas. Então, passar com o psiquiatra, o endocrinologista, porque fica toda a parte hormonal alterada, porque não tem como. A psicóloga, que tem que trabalhar essa questão aí da imagem, da autoimagem, do que ela tá se vendo. Pra você ter uma ideia, é tão engraçado isso, que as minhas pacientes olham pra mim e falam assim, Nossa, eu quero ficar igual a você. Mas é porque elas me enxergam muito magra e elas se enxergam muito gorda e elas estão muito mais magra que eu. A visão é distorcida, né? Totalmente. Olha pra você e quer ficar com você. Isso. Tá muito aquém disso. E elas sabem, além do tratamento nutricional, é muito importante os pais perceberem que elas entendem muito de alimentação. Elas sabem tudo. Tudo que você imaginar. Pra gente, enquanto profissional, a gente tem que estar muito embasado cientificamente, porque elas têm argumento pra tudo. Argumento pra tudo. Eu chego assim, pegar papel e caneta e desenhar mesmo, porque o que tem na internet, elas aprendem, elas argumentam com você, como se elas... Tivessem estudado a fundo aquilo. Tivessem estudado a fundo aquilo. Gente, eu fico apavorado com isso. É, é uma doença. Porque uma coisa é você cuidar da saúde, é você ter essa preocupação. Eu costumo dizer o seguinte, cuida da saúde, a beleza vem, né? Eu posso até focar na beleza, mas eu tenho que começar com saúde, porque não existe beleza sem saúde. Exatamente. A beleza tá ligada, no meu ponto de vista, até onde eu entendo, a uma questão saudável. Se você se trata, se você se cuida, claro, o teu corpo responde com aquilo. Come gordura, come açúcar, come... Você vai engordar. Claro. Aí, se você se cuida alimentos naturais, essa coisa toda que você passa, claro que isso vai refletir na pele. Mesmo que não queira, vai ficar mais bonito. E se o foco é beleza, você tem mais do que nunca, tem que cuidar pra ela durar, né? E é engraçado que você vê, é um distúrbio tão grande psicológico, psiquiátrico, que mesmo nós ficando carecas, elas não se percebem, né? Viu como é preocupante? Então, se você tem uma filha ou um filho, fique de olho, muito magra, preocupante, gordinho também, porque daí não tem saúde, mas magreza demais pode ser um problema. O que vale, principalmente, aqui, a nossa intenção é a gente passar essas dicas especiais, porque isso eu acho que é quase utilidade pública, né? Porque, às vezes, como diz a Cris, você acaba não percebendo. É, verdade. Tá almoçando, todo mundo conversando, você não percebe. Fique de olho, fique atento, porque criança, ainda mais na idade que você falou, por isso que eu frisei isso. Que idade? Dos 12 aos 17, é uma das coisas, elas estão descobrindo o universo inteiro. E aí, você, de repente, tem que estar mais de olho nessa hora no seu filho. Perfeito, é isso aí, Vão. É isso? Obrigado, sucesso do seu trabalho. Obrigada, Vão.